A Ronda do Consumidor está hoje na cidade de Belo Horizonte, aqui no centro de BH. E nós estamos aqui hoje com a Yasmin e com o Luiz, eles são consumidores da BL Acessórios e Celulares. A Yasmin contratou a BL Acessórios e Celulares para fazer um reparo no seu smartphone e ela vem tendo alguns problemas com essa prestação de serviço. Yasmin, Luiz, contem para nós o que tem acontecido. Eu levei o telefone para realizar o conserto do conector, dele que estava dando mau contato. A gente conversou, ele me passou as informações direitinho, valores e a gente fechou o serviço. Levei para casa, o telefone consertado, tudo beleza. Aí depois de alguns dias de teste, o telefone veio a dar o mesmo problema, com problemas no conector. Entrei em contato pelo WhatsApp, eles me orientaram a retornar à loja para que eles pudessem ver o que estava acontecendo, para resolver o problema. Retornei à loja, deixei o telefone na loja e busquei outro dia. Depois de alguns dias de teste, novamente o telefone veio a dar o mesmo problema. Só que aí eu já não quis mais o serviço da loja, eu peguei o ressarcimento porque eu já não confiava mais na loja, pelo motivo de eu já ter levado duas vezes e eles não terem conseguido sanar o problema. Foi feita também a troca da tela e do display, sem o meu consentimento e eu paguei o valor disso, desse serviço. E eles não me informaram nada. Eu entrei em contato solicitando ressarcimento. De primeiro momento eles não quiseram devolver o valor e eu falei que eu ia atrás dos meus direitos. Aí eles me proporam a devolver o dinheiro, só que retirar as peças. Porém as minhas peças antigas já tinham sido descartadas sem o meu consentimento. Ou seja, o seu celular ia ter que ficar sem tela, sem touch e sem plug. Ele ia me devolver o valor, mas sem o touch, sem nada. E para mim não vale a pena, né? Porque eu vou fazer o que com o telefone? Não tem meds. Entendi. E quantas vezes você precisou voltar aqui até lá? Duas vezes na loja. Duas vezes, né? Resolveu uma vez, deu problema de novo, resolveu de novo, deu problema de novo. Aí vocês já não aceitaram mais. Não. Tá. Então, pessoal, a gente vai... Hoje aqui nessa reportagem, né? Nós vamos ser norteados pelo artigo 18 do Código do Consumidor, que dispõe o seguinte. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. E aí, aqui os parágrafos desse artigo, eles dão ao consumidor três opções para resolver o problema. O primeiro parágrafo diz assim... Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Primeiro, substituição do produto por outro produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Segundo, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E terceiro, o abatimento proporcional do preço. No caso do problema que vocês tiveram, vocês querem o ressarcimento do valor pago, certo? Isso. Ok. Então hoje nós vamos a BL Celulares e Acessórios, Acessórios e Celulares, para ouvir deles o que eles têm a dizer e tentar chegar em um acordo, uma resolução aqui para os consumidores, de acordo com a lei, não de acordo com o que eles acharem que deve ser feito ou não. É porque os consumidores não podem ficar no prejuízo e a Yasmin não pode ficar com o celular sem touch, sem tela, sem conector, sem nada. Até para você consertar isso depois vai ser muito mais difícil. Exatamente. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui nos bastidores da Ronda. Eu quero convidar aqui o Thiago para poder vir aqui falar com a gente um pouquinho. Tudo bem, Thiago? Tudo bom. Olha, Thiago, conta para a gente de onde você está vindo. Eu venho de Belém do Pará para acompanhar aqui uma reportagem da Ronda do Consumidor. Estou aqui, espero dar sorte para o casal e que tudo seja resolvido. Eu ia falar justamente isso. Geralmente quando os seguidores vêm acompanhar a reportagem, eles trazem sorte para a reportagem e os casos costumam ser resolvidos. Vamos ver se o Thiago vai trazer sorte dessa vez também? Sim. Esperamos que sim, né, Thiago? É isso aí. Acompanha assiduamente? Assiduamente. Acho que já tem uns dois anos que eu maratono as reportagens. Não vou falar os vídeos, porque são documentos. Então já faz dois anos que a gente está acompanhando o trabalho de toda a equipe. Legal, bacana. Você tinha comentado comigo antes da reportagem sobre... acho que é seu sobrinho, seu irmão? Ah, é o meu enteado. Seu enteado. Isso. Se você quer mandar um abraço para ele, fala o nome dele, pode falar. Bernardo, um abraço para ti. Estou aqui com o Isaac, com o Ben Mendes, com toda a equipe. E um abraço para ti, que fica registrado aqui nesse vídeo. É isso aí. Gente, então nós vamos lá, BL, acessórios e celulares. Espero que o Thiago traga sorte para a gente. O Ben Mendes não está podendo participar dessa reportagem hoje, mas ele está aqui com a gente, está acompanhando aqui nos bastidores. E a gente vai lá tentar resolver, então, o problema da Yasmin e do Luiz. Certo? Acompanhe mais essa reportagem para a Ronda do Consumidor. Ah, lembrei. Se você quiser fazer como o Thiago e participar dos bastidores de uma reportagem da Ronda do Consumidor, manda mensagem lá no Instagram, arroba Ronda do Consumidor, que eu mesmo vou estar te respondendo e a gente vai estar marcando para você poder participar. Acompanhe mais essa reportagem para a Ronda do Consumidor. Minas Gerais já pode dormir tranquila, pois bem Mendes e sua equipe estão trabalhando. E quem não gosta da Ronda do Consumidor, bom sujeito não é. Nós estamos hoje, gente, repetindo aqui para vocês, em Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte, capital mineira. Vamos colocar algumas imagens aéreas aí para vocês conferirem. Estamos chegando aqui a BL Acessórios e Celulares. Vamos ver quem pode conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Isaac, repórter da Ronda do Consumidor. Tudo jóia? Esse é o Luiz, aquela é a Yasmin. Consumidores aqui de vocês. Você é o? Dereck. Dereck, tudo bem? Dereck, você conhece os consumidores? Não? Ok. Vou te explicar o que tem acontecido, Dereck. A Yasmin, ela trouxe o celular dela, o smartphone, um smartphone Motorola, para poder fazer a troca do conector de carga. Ela estava com problema. Aí vocês fizeram a assistência para ela, trocaram o conector. Inclusive, também trocaram o touch e o display, que não tinha sido uma solicitação dela. E até então, pelo que a gente sabe, não passaram nenhuma informação para ela também. Só que aí o conector deu problema repetidas vezes. Ela teve que voltar aqui duas vezes ainda para poder tentar consertar de novo esse conector. E agora, na segunda vez, na terceira vez, na verdade, que ele deu problema, ela não quer mais o conserto. Ela quer, pode, ela quer o ressarcimento do valor pago. A gente nunca troca sem autorização. Só troca quando o cliente pede. Mas, se aconteceu isso, pede desculpa, se a gente devolve o cinto. Então, o público, sem problema. É? Legal, bacana. Só para a gente ficar ciente aqui... Dereck, né? Aqui, a tela quebrada. Aham. Mais político. Só troca quando o cliente solicita o vídeo. Entendi. Vocês costumam ter algum registro? Vocês costumam ter algum registro de quando vocês passam isso por frente? Ó, tá? Tem uma peça quebrada, a gente está precisando trocar, vocês autorizam? Principalmente mesmo. Principalmente mesmo. Ou por ligação? Troca. A pessoa não, quer que troca, não. Ou passa o risco. Entendi. Em algum momento teve essa comunicação com vocês? Não. Não, não foi você, não. Eu não lembro de você. Eu vim em maio. Era o outro estacionário que estava aqui, não era você, não. Você é gerente? Gerente, ah, legal. Muito bom. Realmente não foi comigo, porque a mais estarão coisas assim. Então, tem pouco tempo que você está como gerente? Entendi. Gestão nova? É, sim. Ah, legal. A mais estarão coisas assim, também. Entendi. Desculpa se a vocês derrota para aquilo mesmo. Ok, ok. Só para ficar esclarecido, Dereck, desculpa. Então, até para a nossa audiência, direitinho, né, a gente está falando aqui do artigo 18, tá, do Código do Consumidor. Você já tem conhecimento sobre ele? Não me recorde. Então, o artigo 18, bem resumidamente, ele fala que os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis são responsáveis, independente de culpa, pelos danos causados, né, ou pelos defeitos de prestação de serviço. E que aí o consumidor, ele tem algumas alternativas para poder resolver esse problema, né, quando não é resolvido dentro de 30 dias, que foi o prazo de assistência, né, que pede, aí ele tem a opção, né, a primeira opção que é a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas ou danos, ou o abatimento proporcional do preço. No caso deles, eles querem a devolução do valor mesmo, né, igual a gente já informou. Eu me recordo. É, mas que bom que você está querendo resolver, é isso mesmo que a gente precisa. Tá, só para esclarecer uma coisa, quando eles solicitaram, não foi com você que eles conversaram? Sim. Foi passado para eles que poderia ser feita a devolução, sim, mas que teria que retirar as peças que estão no aparelho deles. É essa nota, né? É, só que aí que é a grande questão, que como o celular dela foi trocado, esse touch e o display, né, sem o consentimento, né, sem o pedido para elas, quando você assinou esse recibo aqui, eles já tinham de passado ou foi só quando você veio pegar? Só quando eu vim pegar, eles fizeram a nota e foi bem no final do dia que eu tive um problema Então ela deixou o aparelho, quando ela veio buscar, é que ela assinou o recibo, entendeu? E aí já tinha feito a troca, né? Inclusive teve um outro aparelho que eles trouxeram, que deu problema também, mas que conseguiram resolver. Eu tenho a nota também, se passei. Ela tem a nota. Aí o outro aparelho, não teve problema. Esse aqui continuou com problema, então hoje ela precisa desse ressarcimento. Veja mais, a gente vai estar aqui há mais de oito anos aqui. Oito anos. Nunca vi uma coisa assim. Entendi. Recebi outras lojas, agora estou com o tempo aqui. Isso aqui é uma franquia? Tem outras lojas da mesa. Ah, entendi. Então provavelmente foi um. Eles falaram que devolveriam o valor pago só se eles retirassem a peça que eles colocaram, entendeu? Então, aí entra a questão do artigo 14 do Código do Consumidor, que vai dizer o seguinte. No caso dela, ela até falou assim, não, beleza, vocês podem tirar as peças, mas aí eles me devolvem as minhas antigas. E aí foi passado para ela que essas peças foram descartadas. Provavelmente porque não estavam funcionando, né? Só que o que que... A mesma não tem, provavelmente foi descartada, né? Ela quebra tudo. Isso. Então, mas aí, vamos lá. O artigo 14, ele vai dizer o seguinte. O fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição de irriscos. Ou seja, essa devolução, ela tem que ser feita, mas os consumidores, eles não podem ser condicionados à retirada dos produtos, por quê? Ela não pode ficar com o celular, sem tela, sem touch, sem... Sem problema, não deixe problema nenhum. É? Então, beleza. E como é que... Eu vejo 190, né? 190? Vocês preferem dinheiro? Então, como que fica melhor para vocês, Dereck? Pode ser no PIT? Pode. Pode ser? Você passa o PITs para ele, por favor? Pode. Pode ser uma parte do dinheiro ou até no PIX, tem problema? Não entendi. Uma parte do dinheiro ou até no PIX? Aí eu prefiro que seja tudo no PIX. É porque eu não vou pintar essa parte do dinheiro no PIX aqui também. Tem sempre sucesso no PIX, mas tem sempre no PIX. Pode ser? Ótimo. Bom, vocês que estão acompanhando a reportagem aí, o Dereck explicou que eles não tinham conhecimento do problema, ele não tinha conhecimento do problema, mas que vão fazer o ressarcimento do valor, já estão fazendo, inclusive. Ok. Você pega. Pode passar. Você é bom, tá? Realmente, nunca é bom. Vi uma coisa assim. Tio mesmo. Isso é próprio que o cliente pede mesmo. Acontece, né? Uma hora ou outra acaba acontecendo algum previsto. Já trabalhei no e-comércio também, eu sei que uma hora acontece alguma coisa. E como o consumidor tem dado em vocês, né? Com certeza, com certeza. Mas que bom que você está disposto a resolver então, Dereck, que é isso que a gente precisa, né? Que fornecedores estejam dispostos a resolver o problema do cliente, né? Para não ficar gerando atrito nem para a loja e nem para o cliente. E com certeza a audiência que vai assistir a reportagem, ela vai ver que vocês tiveram uma atitude boa, né? De resolver o problema quando chegou até você. Você também conseguiu. É o mês 5, né? Isso. 11 do 5, né? Se eu não me engano, eu comecei foi com o Bruno ou o Júlio, não sei. Isso. Foi com ele que eu comecei. É algum funcionário, dono, outro gerente? Eu dou um dos olhos dos olhos dos olhos dos olhos, entendi. Vocês devem estar ouvindo eu fazer alguns pigarros. Eu peguei uma gripezinha essa semana, então a garganta está um pouquinho ruim. Vocês já vão me desculpando aí, tá, gente? Pelos pigarros, tá bom? Tem de cara agora que você tem que falar quase... Eu conheço. Tu conhece? É... Bem Mendes. Bem Mendes. Então você acompanha lá. Legal, bacana. Certinho? Dereck, se eu tivesse que jamais oferecer, isso ia acontecer, mas aconteceu, infelizmente. Muito obrigado pela sua solicitude. Quer dizer mais alguma coisa para a audiência? Tranquilo, se precisar, a gente pode vir, a gente está aqui, a gente possa atender e resolver qualquer problema. Muito obrigado, Dereck. Tchau, bom trabalho para vocês. Vamos lá, gente. Encerrar lá fora. É isso aí que a gente precisa, pessoal. Bom, gerentes, funcionários, fornecedores que estejam dispostos a resolver o problema do consumidor. Vamos ficar aqui? Então é isso que a gente precisa, tá? Fornecedores, funcionários, gerentes que estejam aptos para resolver o problema do consumidor sem causar problema, sem causar tumulto. O consumidor solicitou, confira se está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Estando de acordo, realize o direito do consumidor, que você vai ter muito mais sucesso em seus negócios. Certo? Felizes? Sim. Resolvido o problema, então? Resolvimos. Ok, que bacana. Eu vou convidar mais uma vez aqui o Thiago. Thiago está vindo lá de Belém do Pará, para poder conhecer o bem e acompanhar aqui uma reportagem com a gente. Deu uma passeada aqui por BH? Dei, dei uma passeada. Gostou? Gostei. Legal. Comida boa, pão de queijo, uma delícia. É, já experimentou pãozinho de queijo, cafezinho? Legal. Muito bacana. Então é isso, gente. Mais uma reportagem bem sucedida para a Ronda do Consumidor. E Minas Gerais pode dormir tranquilamente, porque enquanto a Ronda do Consumidor estiver trabalhando, o direito dos consumidores vai ser preservado. Ok? De Belo Horizonte, Minas Gerais, Isaac Lacerda para a Ronda do Consumidor. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Isaac Lacerda para a Ronda do Consumidor.